Na povoação rural de Quinua, nos Andes peruanos, realizou-se o funeral de um estudante de 23 anos, uma das mais de duas dezenas de vítimas dos confrontos entre o exército e apoiantes do presidente de posto, Pedro Castilho. Os tumultos que duram há quase duas semanas bloquearam o Peru. Há centenas de estrangeiros retidos. 11 dos 66 portugueses que esperavam a possibilidade de saírem já regressaram a Portugal. O país está profundamente dividido. A vice-presidente, Dina Boloarte, que assumiu o poder, excluiu demitir-se e renovou os pedidos ao Congresso de eleições antecipadas para pôr fim aos protestos, com uma solução rejeitada pelos deputados. Nas ruas, uma parte do país pede a libertação do presidente Castilho, outra pede eleições e acusa os membros do Congresso de se agarrarem aos lugares bem remunerados, exigindo o fim da violência policial. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL